Fala, rapaziada! Pra quem não me conhece, eu sou o Diego Fofinho, coach de futebol e hoje apresentador do programa Resenha Esportiva no canal TV Flórida OSA. Hoje eu tenho um convidado mais do que especial pra mim, mas ó, não sai daí não que é rapidinho, hein? Nós estamos voltando em dois minutos. Fala, rapaziada! Voltamos já, eu falei, ó, não dá tempo não, hein? É rapidinho, era dois minutos, estamos hoje com a minha convidada, que quando eu vejo ela, eu me olho de cabelo grande. É uma amostra! Ela é conhecida como Rainha de Interfield. O nome dela é Janaína e ela vai falar no Instagram, loira, de olho verde, linda, boa pessoa, honesta, conversa bem e pra frente. Tá no Esporte, manda! Jana, muito obrigado, seja bem-vinda no programa. Que bom estar aqui, obrigada, vi, muito feliz de estar aqui com você. Eu que agradeço. Gente, ó, quero fazer um pedido especial, segue a Jana no Instagram, e qual que é o seu Instagram, Jana? Vamos lá, Jana Underline Mia 3, Jana Mia, Jana Underline Mia 3. É loira, é bonita, é alta, ó, mas só pra Esporte, esse contato é pra Esporte. Vamos seguir a Jana aí, que vocês vão ficar muito felizes em saber o trabalho dela, o conteúdo. Eu tenho uma chuva de perguntas pra ela, que eu sempre posto no meu Instagram, mande pergunta, mande dúvida. E outra, gente, vamos compartilhar o aplicativo TV Florida USA, chama seu amigo, toda quarta-feira, meio-dia. Deixa eu fazer parte do seu almoço, deixa eu entrar na sua casa, que eu quero sentar e participar com você, tá bom? Então vamos começar, eu quero perder muito tempo, não. Jana, me fala uma coisa, qual que é o seu esporte favorito? Futebol, agora. É o futebol, é esse, tá vendo, gente? Olha só, o futebol, tem muita menina jogando, Jana? Tem, muita mulher jogando também, mulher e homem todo misturado, é uma delícia. É mesmo, tá gostando, Jana? Adorando, fazem quatro meses só que eu entrei no futebol mesmo, na verdade, eu comecei lá com o Ivan, em Miami. Pô, que legal. Fiz uma olhinha com o Ivan, eu falei assim, nossa, que esporte gostoso, mas deixei de lado. Aí agora, eu conheci uma figura que me trouxe pro futebol e falou, você vai viciar. Viciar. Não deu outra. Gente, ó, quem nunca teve a oportunidade de jogar futebol, venha conhecer o futebol, o futebol é muito gostoso, a comunidade não para de crescer. Só que o assunto com ela não vai ser futebol só, não. A gente quer saber lá de trás, lá de trás. Jana, como começou o vôlei na praia? O vôlei na praia, ó, bom, aqui em Derfield, eu comecei a jogar vôlei em Miami. Eu morei em Miami 10 anos, aí lá eu jogava com a galera, em Coconut Grove, e depois eu jogava em South Beach também. Aí eu mudei pra cá, pra Broward, e conheci Derfield de Janeiro, que é a nossa praia favorita. Que é o nosso cantinho. É o nosso cantinho, Derfield de Janeiro, que todo mundo sabe aí que é onde fica. E lá eu encontrei a galera do brasileiro, dos brasileiros que jogam lá, e comecei a jogar vôlei também. Me encantei com vôlei. Então, faz uns 10 anos, mais ou menos, que eu tô jogando vôlei. Nossa, que massa. Comunidade cresce muito, Jana. Ah, demais. Cada dia, todo dia chega gente, as pessoas, os americanos param, os hispanos param, perguntam, onde que é, onde é que, onde podemos fazer aula, temos professores maravilhosos. O André, nosso amigo carioca, professor maravilhoso, se você quiser aprender vôlei... Convida ele, Jana, pra vir aqui no programa. Ele vai vir, ele vai vir. Sério? Eu falei com ele. Ó, André, sei que você tá me assistindo aí, ó. A Jana falou muito bem de você, e seu banquinho tá separado aqui, hein. Eu quero que você venha falar comigo também, quero saber do seu trabalho. Ô, Jana, não quero perder tempo não, quero falar de umas perguntas pra você. Entre umas perguntas dessas, qual lugar do Brasil que você é? Eu sou de São Paulo, Guarulhos. É mesmo? E todo mundo lá é bonito, igual você, ou não? Não sei, Poupinho. Minha mãe é cearense e meu pai é mineiro. Não sei de onde sai essa loira. Nossa, mas deu um mix bom, hein. Deu um mix bom, hein. Eu não sei de onde sai essa loira aqui. Ô, Jana, o pessoal tá perguntando se a comunidade brasileira é muito unida no vôlei. Demais. A comunidade brasileira é unida no vôlei, no futevôlei, né. A gente tem a nossa turma e a gente sempre tá esperando pessoas novas chegarem. E você vai ser bem-vindo. É uma família, então você que não faz esporte nenhum, chega na praia, chega nos lugares, você vai ser bem-vindo com a comunidade brasileira, que estão sempre de braços abertos pra todo mundo. Ô, Jana, uma pessoa hoje que chega lá na praia pra jogar vôlei, pode procurar qual quadra e procurar quem pra brincar? Depende. Se você está começando, quando você chega em Derfield de Janeiro, quando você chega na praia do lado esquerdo do pier, que é o lado norte, você procura do lado esquerdo, tá, todos os brasileiros lá, você vai ouvir o português lá, pode chegar chegando, que com certeza você vai achar alguém que vai te encaixar nas aulas já pra você engatar. Agora, se você já joga vôlei, você tem que ir pro lado direito. Você vai pro lado direito, que é o lado dos profissionais. Aí o pessoal joga bem e você vai ser bem-vindo lá também. É só chegar na praia, pessoal. Ô, Jana, vamos lá. A pessoa que aprendeu a jogar vôlei, tem aula de vôlei? Tem aula de vôlei, tem aula de vôlei em vários lugares. O André, ele vai falar melhor dessas aulas pra você. André é o nosso professor favorito, eu já joguei um torneio com ele. Ele é maravilhoso, ele ensina, ele tem as técnicas. Ele é igual você, Volfi. Ah, faz isso não. Fez eu me apaixonar pelo vôlei e ele me ensinou tudo que hoje eu sei do vôlei foi com o André. E como eu tô aprendendo agora o futebol e com ele... Gente, mas é muito fácil. Uma pessoa que vem do vôlei de areia pra entrar no futebol, ela já tem o time da bola. E sem contar também que ela é com o corpo atlético dela. Uma mulher jovem, uma mulher que gosta do esporte. E esporte é vida. É vida. Você que tá dentro de casa, que tá sedentária, que quer mudar de vida, que quer esquecer os problemas, que quer ter saúde. Gente, nós temos o esporte na porta de casa. E aproveitar, Jana, que nós não temos o inverno, né, Jana? Nossa, não temos o quê? Desculpa. O inverno. A gente tem verão o ano todo. Gente, e quando chove também, depois da chuva, é maravilhoso pra jogar. Tu se espera a chuva passar, porque a Flórida, né, a Flórida chove e dois minutos já acabou. Verdade. Acabou a chuva, a areia tá uma maravilha pra jogar. Então, ó, quando tiver chovendo, vai pra praia, porque a chuva vai parar e tu vai jogar de qualquer jeito. Ô, Jana, estão perguntando aqui, quando tem torneio de vôlei na praia? Ah, sempre tem. Não tem tido da nossa turma. Parece que tá voltando agora. A pandemia travou muito os pérmites, né? É, a pandemia, a gente tinha vários torneios antes, mas a pandemia deu uma travada. Mas logo mais já tem torneio aí, nós vamos estar divulgando. E eu sempre tô divulgando no meu Instagram também, jana__mia3. Me segue aí, galera. Tô sempre divulgando todos os torneios que tem, os torneios dele, os torneios de todo mundo do futebol, eu falei, porque eu amo, então tá tendo torneio, tá tendo, ó, é só vinho, é só colar na praia e vir jogar com a gente. Gente, eu fiz questão de convidar a Jana. Eu, toda vez que eu vejo a Jana, eu me vejo de cabelo grande. Ela é exatamente igual a mim. Eu acho que a gente foi feito só em barriga separada. O nosso espírito bate muito junto. Ela é uma pessoa muito alegre, uma pessoa muito feliz, uma pessoa do esporte. Inclusive, em todos os lugares que eu vou, ou eu indico ela, ou eu mesmo ligo pra ela. É um prazer estar do lado dela. É uma pessoa alto astral. Você que não conhece a Praia de The Field, você que tá chegando agora nos Estados Unidos, chega na praia lá e dá um grito. Jana, ela vai aparecer loira, de olho verde, cabelo lindo, só tem ela chegar chegando e pronto. Ô, Jana, olha só, eu não posso perder uma pergunta aqui. Como que tá hoje a chegada do Beach Tênis na praia? Nossa, bombando, bombástica. Muita gente tem procurado o Beach Tênis também. Você que joga Beach Tênis, eu jogo frescobol. Eu nunca joguei o Beach Tênis, mas deve ser parecido. Eu jogo tênis também. Eu jogo todos os esportes. Eu jogo futebol também, de segunda-feira à noite. Então, assim... Olha só, gente, que isso! Eu gosto da bola, eu gosto de bola. Então, vambora. Beach Tênis também tá bombando na Praia de The Field. E tem outros locais também que eles jogam. Em Del Rey, Fort Lauderdale. Tem vários lugares pra jogar Beach Tênis também. Pessoal, procura o seu esporte favorito. Que seja tênis, que seja vôleibol, futebol, soccer... O que vocês quiserem. Vá fazer esporte, que esporte é vida. Verdade, Jana. Disse tudo, é verdade. Ô, Jana, eu vou aproveitar esse embalo seu aí que você tá falando de futebol. Como que faz hoje umas meninas pra jogar futebol? Vocês se encontram? Tem algum lugar próprio? Porque é muita gente que tá esperando. Como o programa é resenha esportiva, eu tenho que também ajudar a comunidade, ajudando com tantas coisas. Eu sempre falo que tem um futebol que tem peladinha, pessoas que tem acima de 40 anos, pessoas que tem acima de 35 anos. O único motivo que você não tem hoje é pra ficar dentro de casa. Não tem. Hoje não precisa de motivo pra você ficar dentro de casa, porque hoje tem todos os esportes na nossa região, graças a Deus, nossa área é muito privilegiada. É verdade. Então, gente, vamos aproveitar que nós temos essa bênção aqui, temos esse calor ano todo. Nada melhor do que fazer exercício. Jana, eu quero fazer uma pergunta pra você aqui. Falaram comigo no seu Instagram que você fez já crossfit. Ah, eu fiz. Eu fiz um mês de crossfit e, assim, é pesado, hein? Pesado, Jana. Gente, tem que gostar. Aí eu vi as meninas lá muito maromba, né? E eu não queria ficar maromba. Eu falei assim, eu não sou desse estilo. Eu sou bem feminina, né? Apesar de gostar muito de bola. Mas eu fiz um mês e foi muito bom. Crossfit é maravilhoso. É muito bom. É viciante, entendeu? A aula era 5h15 da manhã, 5h15 eu tava lá. Nossa. Se todo dia igual você. Então, eu fiz um mês e depois eu parti. Eu tinha que escolher entre o crossfit e o futebol. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço na minha vida? Eu optei no futebol. Eu gostei do futebol. Ô, Diana, e me fala uma coisa. Esse monte de homem que tem na praia lá, rola o lance ou não rola o lance? Ué, todo mundo tenta, né? Pega a senha. Tem que entrar na fila, Diana? Pega a senha. Tem que entrar na fila. 5h45. Aí, tá vendo, gente? Tá brincando. Não tá fácil pra ninguém, não. Esse tá difícil pra gente que tá na praia. Imagina quem não tá indo lá. Perdendo essa loura. Diana, eu quero fugir um pouquinho desse meio de campo aqui. Onde te encontra hoje na noitada? Que eu sei que você é uma mulher que gosta de uma saída. Gosta de quê? De funk, de pagode, de drink, de água. Como que é? Gosto de tudo, gosto de tudo. Eu gosto de festa. Eu já fui promotora de balada em South Beach. Sério? Então, sim. Eu sou de festa. Eu gosto de festa. Eu tô em todos os shows brasileiros. Eu tô em todos os shows americanos também, porque eu trabalho com umas agências em Miami. Eu faço show do Metallica, Iron Man. Ai, olha, tanta coisa. Ai, que maravilha. Eu trabalho em muita coisa, gente. É mais fácil você perguntar o que eu não faço e o que eu posso te responder. Agora, o que eu faço são muitas coisas. E nesse tempo dá pra ser mãe ainda? Dá pra ser mãe de dois, ó. Manda um beijo pra eles. Beijo. Angelina e Nicolas, meus filhos queridos, meus gringuinhos. Tem 10, 12 anos. Sou mãe. Mãe mesmo. Mãe mesmo. Sou mãe. Só vai pro treino depois que leva pra escola. É. Esses dias a criança tava doentinha. Ela chegou doentinha também. Foi suar. É um exemplo de mãe. Quem viajando assim muito alto astral não tem noção. a guerreira que essa mulher é. Então, hoje, trazer ela aqui foi uma dificuldade muito grande. Porque, minha filha, é muito difícil ter um compromisso com a mulher dessa no meio de tanta luta que ela já tem no dia a dia. Ô, Jana, e seus filhos? Vão praticar algum esporte? Olha, eles vão entrar agora no kickboxing com a Jana Isa, que ela é lutadora do MMA. Beijo, Jana. Jana também? Jana Isa. Qual que é o Instagram dela e qual a academia? Eu não tenho aqui o Instagram dela. A academia dela tem? Não, ela vai dar aula particular pras crianças lá no meu prédio. Então, meus filhos já fizeram Karatê. Eles faziam antes da pandemia, né, pessoal? Porque a pandemia destruiu todo mundo. Mas eles faziam Karatê, eles faziam Baseball. Eu coloco meus filhos em todas as atividades. Você aí que é mãe, coloca seus filhos em atividade física. Ocupa eles. Tira eles do telefone. Tira seu filho do telefone, dos eletrônicos. Isso não presta. Verdade. Manda, dá uma bola na mão dele e fala, vai pra rua brincar com as crianças. Verdade. É a nossa era, gente. É o que a gente fazia. A gente pegava a bola e ia pra rua brincar, né? O babolé, a bola, o que fosse. Não tinha esse negócio de eletrônico, não. Não tinha. Você que é mãe aí, coloca seus filhos em atividade física. Tem aulas de vôlei. Tem aula de futebol aí pra criança. Tem tudo. É só procurar, pessoal. É só ter vontade, né, Jânia? Os pais querem sair do cômodo, de ficar dentro de casa. As pessoas querem saber que o esporte é vida. Se você não ajudar seu filho, quem vai ajudar vai ser o computador, vai ser o iPad. Eu falo isso porque eu também tenho duas meninas. Uma agora faz chileira e a outra agora tá fazendo vôlei. A gente sempre incentivando, às vezes as coisas aqui são tudo muito caras. Mas a gente abre mão de uma coisinha, né, Jânia? E bota lá. Faça o sacrifício. Faça o sacrifício. Vale a pena, né, Jânia? Vale a pena, gente. Tem retorno. Paga. Não importa o valor. Tem que pagar. Bota eles no esporte. Coloca no esporte. Principalmente também é jiu-jitsu, self-defense, karate. Eles precisam se defender nesse mundo, né, que a gente tá vivendo lá fora. Por isso que eu quero colocar pra ter a self-confidence, né? Que é a confiança em você. Lógico. Então isso é importante. É muito bullying na escola hoje. É muito bullying. A criança tem que ter uma defesa. Gente, é muito bullying. Eu passo, assim, inúmeras situações com as crianças também. Aham. O negócio de bullying, né? Você sabe que também deve passar. Verdade, verdade. Todos os pais passam. Mas coloca seus filhos em atividades físicas, em artes marciais. Vocês, olha, podem ter certeza que eles merecem isso. Eles precisam disso. É necessidade. Então, gente, vocês estão aí dentro de casa agora ou estão almoçando. Vocês estão ouvindo de uma mulher experiente. Uma mulher que tem dois filhos. Uma mulher que vive aqui há mais de 30 anos. A gente sabe muito bem o dia a dia aqui. As escolas aqui não são muito fáceis. Todo mundo tem a visão que os Estados Unidos, todas as escolas aqui são nível A. Não é bem dessa maneira. Mas, ó, gente, ó. Nós vamos pro comercial rapidinho. É um minuto. Não sai daí que não dá nem tempo, hein? Tamo junto aí, ó. Rapaziada, já, já. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Precisa mudar ou transportar alguma coisa? Ligue para o DNG Mudanças e Transporte. As melhores condições e rapidez que você precisa na hora de mudar. Ligue e faça o seu orçamento. 954-479-8970. Atendimento em todo o estado da Flórida. Pensou mudança e transporte? Pensou DNG. Estúdio Digital. Websites, aplicativos, mídias sociais, personalizadas e tudo o que você precisa para fazer a sua marca aparecer mais. Estúdio Digital. A sua agência no sul da Flórida. Informações. Acesse estudiodigital.com Fala, rapaziada. Já voltei, já falei, não sai daí não, senão vai perder um pedaço da entrevista, hein? E depois não vai dar para voltar atrás, não. Estamos juntos com essa amostra aqui. Para quem está chegando agora, Jana. Ela é a rainha de The Field. Chegou no pé, levantou a cabeça, viu uma loura de olho verde bonita. Só tem uma ou tem mais? Ah, tem um monte, gente. Ah, mulher bonita. Ah, Jana, para, Jana. Não, tem muita mulher bonita. Não. The Field of Janeiro, rapaz. Jana. Só brasileira bonita. Não, você está pegando pesado. Não tem tanto assim também não, gente. Já está pegando pesado. Está sendo modesta. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos fingir que a gente acredita, hein? Mas chegou lá no pé, levantou a cabeça, gritou, Jana, ela vai chegar. É só falar que me conhece. Ô, Jana, me fala uma coisa aqui. Eu tenho uma pergunta para você, que eu já vi engravado na cabeça. Que se não chega para mim essa pergunta, eu ia te dar de qualquer maneira. Eu fiquei sabendo que você foi manager de um atleta da NBA. Como que foi sua experiência? Nossa, foi muito legal, muito legal. Sério? Muito trabalho? Lucas Nogueira. Nossa, você conheceu o Lucas Nogueira? Ó, Lucas Nogueira, um beijo para você. Nós somos seus fãs aqui. Fã, fã, fã declarado. Luquinha, boa sorte aí no São Paulo. Que Deus te abençoe. Seu espaço lá na areia está aguardado. E aqui no coração também, ó. Vê se aparece. Vai, fala um pouquinho, Jana. Estou te esperando aqui, hein? Ele joga futebol aí também, né? Joga e joga muito bem. Nem quem viu um daqui em tamanho nem imagina. Ele é monstro. Ele faz o... Como é que é? O shark, né? Não precisa nem... Não, não precisa pular. Não tem 20 metros. Ele faz shark sem pular. Fala pra mim como que foi a experiência trabalhar com ele. Gente, foi assim. Eu conheci o Lucas. Ele comprou uma casa em Boca Raton e eu limpava essa casa. Né? Nossa vida de faxineira. Não, imagina. Faxineira, gente. Plena... Quem do que atirou a mulher dessa vida, gente? Isso aí trabalha, rapaz, com propósito o dia inteiro. Gente, eu trabalho de tudo. Isso aí faz... Gente, uma mulher dessa limpar a casa é pecado. Você costuma botar só a mulher de casa pra limpar e deixar sentado no sofá. Enfim, ele me conheceu como a faxineira da casa lá. Ele falou assim, eu gostei de vocês. Eu não quero ser minha assistente. Eu falei, claro que eu quero. Imagina. Carioca. Imagina. E foi um trabalho fácil ou difícil? Difícil. Como ele deu trabalho? Lucas, você deu trabalho. Oxe, Aluquinha. Quem vê você é um cara sério. Cheio de tatuagem da NBA. Um cara cercado por pessoas importantes. Ouvi isso da sua mente que se deu trabalho. Não é, Aluquinha. Não, brincadeiras à parte. Ele é uma excelente pessoa. Mas assim, eu cuidava de tudo da casa dele aqui, né? Eu cuidava de tudo. Das contas. Eu cuidava de tudo. Da vida pessoal dele também. Uma humilde casa, né, Jana? Ah, imagina. Só 10 quartos. Mas eu deixo de falar. Ele foi jogador da NBA. Jogou no Raptors. E agora ele tá em São Paulo. Jogando pelo São Paulo, né? Pelo São Paulo. E a gente tá aqui torcendo por ele. Muito. Ele voltou agora. Ele não queria jogar mais basquete. Lembra? Verdade. Veio aposentado. É. Voltou a jogar. Convite não falta pra ele. Não falta. Até porque o talento dele é uma coisa fora do normal, né? É. E graças a Deus ele voltou. Porque ele só tem 28 anos, né, Jana? 26, eu acho. 26 anos. Faz seu nome. Luquinha no vinho. Luquinha, estamos esperando você aqui, ó. Fofinho tá aqui esperando pra te entrevistar, hein? Quando tiver na América, faz o favor de dar um pulinho aqui. Então eu vou falar até baixo aqui pra ele não poder ouvir. Pra ele não vai ouvir, Luquinha. Fecha o ouvido aí. Tinha festa lá, Jana? Não, imagina. Meu Deus. Era só o que tinha aqui. Era festa. Entrava gente feia, Jana? Não. Não entrava. Não, Jana? Como que era? Tinha um cheque na porta? Todas as cheerleaders lá. Todas dos jogos deles, né? De basquete, as cheerleaders vinham umas mulheres enormes, assim, lindas, louras, de olho azul. Eu olhava assim e falava, give me your phone. Dá o seu telefone, que era a única coisa que eu precisava pegar delas pra não ter paparazzi, né, pessoal? Tem que ser meio que, né, debaixo dos pães. Ô, Jana, é tudo menina da noite ou tinha alguma da igreja lá perdida, alguma ovelhinha? Meu Deus. Essa pergunta foi pesada. Quem mandou essa pergunta? Eu não posso falar. Eu tenho algumas fontes. Só entrava, gente, do mundo, alguma ovelha podia entrar perdida no caminho? Não, entrava ovelha também. Entrava todo mundo? As ovelhas se comportavam? Então, né? Vamos deixar em off, né, Cofinha? Essa partinha a gente deixa quietinha. Meu Deus do céu, vocês não vão deixar pra outro programa. Ô, Jana, me conta uma coisa aqui, Jana. E o projeto pro futuro? Vai continuar no futebol? Vai continuar no vôlei? Vai pedalar? Como que vai ser? Você tá aberta pra outro esporte? Quer conhecer outra coisa também? Como que estão as coisas? Quero. Tô aberta pra tudo, gente. Eu quero começar a pedalar agora com a galera do Pedal. Um beijo aí, ó. Pessoal da galera do Pedal. Tão me esperando aqui, ó. Fofinho, vai aí chamar vocês pra virem também. Não é fácil, pessoal. Tem que tudo começar devagarzinho. E ter uma bicicleta boa, né, Fofinho? As bicicletas com 7 mil dólares, 10 mil dólares. Como é que eu vou comprar um negócio desse? Ó, tô esperando um patrocinador aí de uma bike pra mim, pelo amor de Deus. Ó, gente, quem puder patrocinar a Jana. Segue ela no Instagram. Fala de novo pra mim o Instagram, Jana. Jana Underline Mia 3. Gente, ó, quem quiser patrocinar ela, eventos fazer, convida a Jana. Bora. A TV Flórida vai estar lá dentro da sua festa, valorizando o seu evento. Uma festa com a TV Flórida lá dentro é outra valorização. Pessoas bonitas, empresários chegando. Então, gente, ó, possivelmente a Jana no futuro. Vou deixar meu convite aqui já em nome já da televisão. Vamos trazer ela pra essa parte nossa. Trazer pro nosso make-off, porque ela é uma pessoa muito importante. Inclusive, na minha vida, um dos momentos difíceis pra mim lá, tem dia lá que a gente tá dando aula lá, que às vezes o coração tá sangrando, que a gente não vive todo dia feliz, né, Jana? Não, lógico que não. Que a gente tem nossos problemas. O negócio, Fofinha, é que nós somos transparentes. O que nós somos aqui é o que nós somos pra todo mundo. Não tem máscara. Não tem máscara. Não tem máscara. Aqui é sem filtro. Aqui é sem filtro. A gente tá conversando entre duas pessoas que têm uma alma muito parecida. Então, eu hoje vejo ela como amiga. A gente não encontra sempre. A gente não tem conversa muito sempre. Mas o pouco que a gente encontra são pessoas que a gente quer remar pro esporte. Que a gente pensa no crescimento da comunidade. A gente, inclusive, tava até conversando esse dia que você ajudou uma amiga e seu filho passou por uma situação e você logo viu no espelho também o que acontece comigo. Mas, graças a Deus, a gente ainda encontra pessoas parecidas com a gente. Que, às vezes, você tá aí do outro lado da televisão aí também e tá passando por esse momento. Mas sabe que nada é eterno, né, Jana? Que daqui a pouco, quando você menos espera, ajuda e vem também e você abraça a pessoa. Com certeza, pessoal. É isso aí. A gente não pode generalizar porque existem pessoas boas nesse mundo ainda, né? Verdade, Jana. Então, assim, o negócio é não abrir a sua vida pra muita gente, mas tem pessoas de almas boas. Eu acredito que nós viemos pra esse mundo com essa alma boa. Com a alma branca, né? É, alma branca. Deus fez a gente assim e a gente é assim. Sempre ajudando o próximo. Sempre. Você não perde nada. Ajuda o próximo. Verdade, gente. Ajuda a crescer a comunidade. Ajuda a crescer nos esportes. Os filhos das suas amigas, das suas vizinhas. Ajuda, ajuda. Eu ajudo todo mundo. Entendeu? E a gente tem que ser sempre, tentar ser uma pessoa boa. A gente tem que cuidar do nosso equilíbrio emocional, a nossa vida de esporte, da nossa saúde, né, em geral. E é isso que a gente tá aqui. A gente tá sempre levando as pessoas pra igrejas, pra comunidades, pro esportes. Eu tô sempre levando pessoas pro lado bem. Lógico que tem a área da balada também, né? Que eu gosto demais. Lógico, gente. A gente também tem. É, mas isso aí é uma frase apática. Adoro. Isso aí vai ser outro programa. Gente, eu não posso... Infelizmente, eu não vou agradar a todo mundo, entendeu? Quem me conhece, me conhece. Quem não conhece, nem Jesus agradou, né? Verdade. Agora a pessoa pode até julgar a gente, mas também deu a oportunidade a gente poder também se explicar, né, Jana? Não julguem. Não julguem. Entendeu? Às vezes você tá do outro lado aí também, achando uma coisa também, chega e conhece as pessoas e vê que é outra situação. Exato. Entendeu? Então, a gente deixa aqui esse aviso. Hoje eu fiz questão de trazer a Jana. Inclusive, toda semana eu trago dois convidados. E eu não acharia justo trazer dois convidados com tanta coisa pra conversar com ela. Então, eu sabia que com ela teria papo hoje pra o dia inteiro. Porque ela é uma pessoa muito especial pra mim. Inclusive, ela tem dias pra mim que vira minha psicóloga. Nós somos, né? Nós somos, né? Também. Aqui é uma parte das nossas profissões, né? Então, cara, é muito feliz eu ter essa recordação. É o meu programa número três. Então, eu tô gatinhando ainda. Ainda tô andando devagarinho. Eu tô querendo voar. Eu tô querendo correr. Então, eu preciso ter uma base muito forte. E a base muito forte é trazendo pessoas que eu confio. É pessoas que eu gosto, que eu posso contar. Exato. Então, gente, eu deixo aqui um pedido especial do Diego Fofinho. Segue a Jana. Vão participar da comunidade. A gente vem aqui pra agregar. A gente vem aqui pra crescer a comunidade. Então, essa televisão no TV Flórida hoje tá abrindo espaço pra muitas pessoas, muitos atletas, muitas pessoas que têm uma visão na comunidade. É isso aí. Que a gente sabe que não é fácil, né, Jana? A gente tem uma posição de destaque hoje dentro da comunidade. Que tanta gente tem estrela, mas às vezes não tem uma voz pra chegar até aqui. Exato. E nós somos a sua voz, entendeu? Eu falo com a gente em qualquer situação, entendeu? Em tudo. Na situação de esportes, na situação de... Você que chegou agora, procure. Procura a gente. Procura. Eu tô sempre aí ajudando. Você indica um, indica o outro. E nós... Eu acho que Deus fez a gente assim, entendeu? Pra ajudar o próximo. E eu me identifico muito com ele porque ele é assim. Ele é a alma limpa. Tá sempre disposto a ajudar. Sempre positivo. Ó, isso é importante. Fica positivo todos os dias. Tá sempre feliz. Pessoal, é assim. A vida é assim. Então, nós aqui, fofinho, Jana, TV Flórida, tamo aqui juntos pra ajudar você. Isso aí, rapaziada. Então, eu só tenho que agradecer mais uma vez pela oportunidade, por hoje estar trabalhando, fazendo o que eu gosto. E isso aqui, pra mim, é um complemento. Feliz pra você. Que a gente trabalha o dia todo no sol e chega aqui à noite pra fazer esse trabalho, que a gente considera um trabalho muito importante, que poucas pessoas e poucos lugares abrem espaço pra gente num canal tão concorrido, num horário tão disputado. Então, Jana, não vou perder muito o foco, não. Eu vou falar, vou continuar fazendo a pergunta aqui. Vamos lá, as perguntas aqui estão até com medo, gente. Deixa eu continuar aqui também, porque daqui a pouco as pessoas mandam mensagem no meu Instagram direto. Fala, pelo amor de Deus, eu te mandei um monte de mensagem, você não falou nada. Então, deixa eu gastar lá mais um pouquinho, então. E manda mesmo, a live tá ligada ali. Então, é isso aí. Ô, Jana, deixa eu fazer uma pergunta. Com os projetos do futuro. Do futuro, eu quero continuar no futebol, no vôlei, nos esportes, cuidando da minha saúde e cuidando de ser feliz. E o coração, como que tá? Tá bem, o coração tá bem. Tá bem, tá feliz? Tá feliz. Que bom, graças a Deus, Jana. Isso é importante, né? O coração tá aí, tem alguém cuidando dele. Ah! Tá vendo, né? Ela falou que tem que entrar na fila, mas não tá muito bem desse jeito, não. Mas, ó, chama ela no privado e tira essa dúvida aí, que não vai ser comigo, não, hein? Não, no privado não. Gente, agradeço mais uma vez. Ô, Jana, olha só, não vou deixar passar batido, não. Ô, Jana, deixa eu fazer uma pergunta. Tem projeto, televisão, rádio, como que tá? Pessoal, isso tudo é novo. Quer dizer, eu já trabalhei na Univision muitos anos atrás, quando eu tinha 22 anos. E assim... Que foi, tem uns três anos, então. É, foi antes de ontem, né? Eu fui repórter também, tô acostumada com as câmeras e falar, porque eu sou muito comunicativa. Eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de gente. Então, assim, isso ajuda muito essa área da minha vida. Então, assim, se tem programações pro futuro, não sei, Deus é que sabe, Deus sabe da minha vida. Então... O coração tá aberto pra isso? Tá aberto, aberto, aberto. Eu tô aí pra trabalhar, eu levo meus projetos a sério, abraço, com certeza, vai pra frente. Adoro, quando eu me dedico, eu me dedico, sim, ao que eu estou fazendo. Mas os projetos é esse, é cuidar da minha mente, da minha saúde, dos meus esportes, dos meus filhos, ser uma boa mãe, uma boa pessoa. Agora, o que vim de trabalho, tamo junto. Eu faço tudo. Ô, Jana, vamos lá, vou deixar a pessoa passar em branco. Você vai no Brasil, enquanto, enquanto o tempo, vê a família ou não tem tempo? Sempre, sempre eu tô no Brasil, porque eu tenho uma mãezinha de 80 anos e eu tô sempre visitando a minha mãe. Você que tem sua mãe aí, seu pai, abraço, eles não ficam aqui pra sempre, entendeu? Então, eu tô sempre indo pro Brasil, uma vez por mês, pelo menos eu vou lá, vejo minha mãe, ela tá num asilo, né, no nursing home. E lá eu faço festa pra eles, eu levo a Minnie, o Mickey, levo não sei o quê, eu pago um, pago outro, porque no Brasil é barato, né, pessoal? Então, a gente acaba, mas enfim, faço festas lá no asilo que ela está, tô sempre lá com a minha família, sempre vendo meus amigos, minha família. Então, uma vez por mês, pelo menos, eu tô no Brasil. Que legal. E lá você pratica algum esporte, Jana? Procuro futebol e lá também. Sério? É um vício, viciada. Sério? Chega lá, procura futebol e? Gente, fui pra Londrina, cheguei lá, procurei o pessoal de Londrina, falei futebol e Londrina. Sério? Achei, e achei, e fui jogar futebol. Sério, Jana, achou, Jana? Gente, qualquer lugar do mundo, e vou pras academias também, né, tem que pagar uma academia lá, pelo menos uma diária e ir pra academia. Mas achei o futebol em Londrina e joguei pro pessoal de Londrina. Isso já chegou no Brasil, tá inteiro no Brasil? Todo lugar, gente, todo lugar. Futebol e tá, é uma doença, é igual o beat tênis, né, tá em todo lugar, é só você procurar. Você só, entra no Google e procura, futebol, é o beat tênis que seja, você vai achar perto de você. Não deixe de praticar esporte. Gente, mais uma vez aqui, eu deixo um agradecimento, eu agradeço a TV Flórida por mais essa oportunidade. Eu agradeço a todos os patrocinadores que fazem o nosso dia a dia, que bancam nossos programas. Agradeço a Falco, o Costracho, agradeço a Ronda, agradeço a Barbearia, Barracuda, açaí com tapioca. Eu tenho tanta gente pra agradecer. Seu Manel, um abraço pro senhor. E outra, seu Manoel é um craque também. Ele joga demais. No futebol, ele é 60 anos de idade, dá choque, eu tô com saudade dele. Me ensina, me ensina, ele é demais. Joga muito. Beijão, beijão. Então, infelizmente, ele não tem ido na aula, porque ele inaugurou uma loja agora maravilhosa. Gente, ó, vamos conhecer uma loja. Açaí com tapioca, inaugurou linda a loja dele. Merece, sentindo falta dele. Então, sem os patrocinadores, eu acho que dificilmente o programa iria pra frente. Agradeço a confiança. E agradeço pela última vez a Janaína por mais essa presença. Deixar o tempo dela aqui, que é um tempo valioso. É uma mãe, tem a família dela, tem as coisas dela. E hoje, tirar esse dia pra vir falar comigo. Jana, muito obrigado pela oportunidade. Então, agora eu vou encerrar o programa, deixando esse abraço a todos aí que estão participando. Gente, ó, segue aí no Instagram. Me segue, diegofofinho06. Manda pergunta pra mim, manda sugestões, manda crítica, manda elogio. Tô aberto pra tudo. Inclusive, você que tá aí do outro lado pode ser meu convidado. Você amanhã pode estar sentado aqui. Manda ideia pra mim. Eu quero fazer a comunidade ficar cada vez mais forte e mais unida. Porque nós precisamos, nesses tempos de pandemia, aprendemos muita coisa. A pandemia veio pra nos ensinar, né, Jana? Ah, demais. Nós ficamos com a praia fechada há algum tempo. Nossa, gente. Nós ficamos sem fé. Só vimos como nós sofremos, né? Sofrimento, gente. Pô, as coisas têm subido de uma forma horrorosa, porque a pandemia nos ensinou. Então, se a gente não aprender agora também, não aprende mais não. Não, não aprende mais não. Tem gente que não aprendeu ainda, né? Que não aprendeu. Você olha as pessoas. Gente, que lição de vida que foi. Lição de vida, trancada. Os esportes não podiam sair. E hoje tá podendo, graças a Deus. Então, gente, hoje nós estamos no caminho que Deus tem nos abençoado. Então, vamos dar valor. Vamos fazer o esporte. Vamos tratar as pessoas melhores. Vamos parar com fofoca de coisas ruins na praia. De coisas ruins no campo. Nada de bad vibe, hein? Nada de bad vibe. A gente quer tudo que vai. Nada, que é paz. Então, o esporte só vai crescer dessa maneira. O fofinho gosta de futebol, mas eu quero incentivar o beat tênis. Também. Quero incentivar o crossfit, quero incentivar o vôlei. Então, eu tô trazendo uma pessoa que é exatamente igual a mim. Eu poderia ter trago duas pessoas hoje, mas eu trouxe ela porque ela me representa. Ela sendo uma menina, ela é exatamente igual a mim. Então, Jana, mais uma vez, pode fazer despedida aí. Te agradeço de todo meu coração. Muito obrigado, tá? Ficou muito feliz de estar aqui com você. Pessoal, um prazer de estar aqui na TV Flórida. Que televisão maravilhosa, ó. Se você não tem no aplicativo, baixe aí, pelo amor de Deus, eles são top. Valeu, fofinho. Obrigada e amanhã eu tô lá na aula, hein? Gente, ó, tamo junto. Até semana que vem. Novo programa, novo horário. Um abraço. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho